Aplausos 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 Vamos Jennifer, vamos! Tem um cliente lá pedindo Ai que sensação Aplausos 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 De talento De talento Aplausos 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 Ai Jennifer, deixa que eu vou na coordenada Ei laia Gente atenção, vai começar o show Aplausos 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 Prazer, meu nome é Juliel, e hoje eu vou cantar pra vocês. Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo Eles são legais, além do mais, não querem nem saber Mas agora lá fora, o mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Vocês já ouviram tudo isso antes A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude São heranças, são motivos pras mudanças de atitude Os discos, as danças, os riscos da juventude A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude Nessa terra de gigantes Nessa terra de gigantes Tudo isso já foi dito antes A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes Ei mãe, eu já não esquento a cabeça Durante muito tempo isso era só o que eu podia fazer Mas ei, ei mãe, por mais que a gente cresça Há sempre alguma coisa que a gente não pode entender Por isso mãe, só me acorda quando o sol tiver esse posto Que eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer Pois agora lá fora, o mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas Nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes E a próxima! E aí, o que você vai tratar aí pra nós? Todo mundo com a mão pro alto assim ó, vai! Minha, seus cabelos é da hora Seu corpãozinho ou ou E o que é? Meu docinho de coco Vocês! Tá me deixando louco Ó, a mão de a gente se amar o que? Pela aguda e chão do cu Uuuuh! Caralho! 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 Olha, o que faz? Ta um up nessa... Olha, vocês não tem mais aqui viu, vocês também não Vai pra casa Caralho! 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 Não segura, não segura! Saiu, vai! Saiu, sai! Caralho! 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 Caralho, caralho! Caralho! Não, 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 não.